Muita gente iria comemorar. Luan volta ao Corinthians e recebe o Omba de Última Hora conduído. De volta ao elenco após o fim do empréstimo ao Santos, o meio-campista está sem moral no Timão. Ninguém esperava por essa. Eu te conto os detalhes neste vídeo. Fala, torcedor do Timão! Chegando com mais um vídeo. Antes dessa informação, se você é torcedor raiz, te convido para apertar o botão de inscrever-se no canal e clica no sininho ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Recado dado, então vamos para o vídeo. O Corinthians está ciente de que viveu bons momentos em 2022, chegando muito perto do título da Copa do Brasil, mas ainda ficando no quase. Ou seja, precisa evoluir mais para alcançar os objetivos almejados. Nessa linha, a diretoria já começa a atuar nos bastidores, mesmo nesse período em que a Copa do Mundo está sendo realizada no Catar. Todo e qualquer momento que seja positivo é tratado como um bem-vindo, seja qual for o setor. Só precisa ser algo que dê frutos. Resta claro que a prioridade será sempre no mercado de transferências, em busca de novos reforços, ainda mais agora que a comissão técnica será diferente, com novas ideias e outras preferências. Porém, nos bastidores, algumas situações também estão sendo resolvidas. A principal pelunado negativo, sem dúvida, é sobre o futuro de Luan, pessoal, que nunca conseguiu engatar desde que foi contratado, irritando inclusive muitos torcedores. A Fiel sempre afirmou que o meio campista não demonstra vontade de reverter sua situação e se agrava a cada dia. Em 2022, sem ter recebido nenhuma chance com o Vitor Pereira, o ex da América acabou sendo emprestado ao Santos, onde permaneceu até o final da temporada. Porém, sem brilhar na Vila Belmiro. Voltou ao Timão, até porque tem contrato até o fim de 2023, recebendo os assustadores 800 mil mensais, logo que afasta times interessados em abrir negociações. Porém, o Corinthians, segundo o jornalista Jorge Nicola, vai aplicar uma estratégia, a seguinte, decidiu que Luan treinará separado dos demais jogadores durante a pré-temporada, entendendo que, dessa forma, o jogador precisará pressionar para sair em breve. Ou seja, o Corinthians deixou a sua situação em suas mãos, algo que muitos comemoraram, pois agradaria aos dirigentes paulistas e também à torcida. Mas e aí, torcedor? Você acha que o Corinthians deve dispensar Luan mesmo de vez? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários, que eu vou deixar um coração no seu comentário. Tamo junto. Volto a qualquer momento com mais novidades. E se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior aqui no final, que eu vou deixar para você ver. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.